E a Polícia Rodoviária Federal, durante uma operação conjunta com equipes da Receita Federal, apreenderam quase 20 quilos de maconha divididos em barras. A apreensão aconteceu na rodovia Fernão Dias, na cidade de Perdões. A droga estava no compartimento de carga de um ônibus de viagem interestadual que saiu da cidade de Campinas, no estado de São Paulo. A dona da bagagem disse aos agentes que o material tinha como destino à região leste, a cidade de Ipatinga. A suspeita de 28 anos foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A mulher foi encaminhada junto com uma maconha apreendida para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Lavras para outras providências legais.